É o mundo dela. Um mundo diferente do meu. O nome dela é Catherine. E no momento em que a vi, ela conquistou meu coração. Com sua beleza, seu charme e sua coragem. Então eu soube, como sei agora, que ela mudaria minha vida. Para sempre. Ele vem de um lugar secreto. Bem abaixo das ruas da cidade. Escondendo seu rosto de estranhos. E longe do ódio e do mal. Ele me levou até lá para salvar a minha vida. E agora, onde quer que eu vá, ele está comigo em espírito. Porque nós temos um laço mais forte que amizade e amor. Nós não podemos estar juntos. Mas nunca, nunca estamos separados. A fera interior. Não podemos estar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . . . . . . . . . Brasileirã, Herbert Richard. Neto! 623 caras a 5 pratas por cabeça. Nada mal mesmo. Algum problema? Não. Os de 100. E quanto ao coelho? Continua fazendo barulho. Então acho que chega. Flynn, desça do contêiner. Agora. Vamos, pode levantar. Waldo, vamos levantar aqueles a seguir. Vamos, vamos. Jardim! Vá! A CIDADE NO BRASIL Olá, Sanna. Como está passando? Estava me arrastando. Não sabia se você vinha. O pai lhe mandou-me um remédio. É muito caro. Onde ele consegue? Um amigo nosso. Um que ajuda. Como você fazia? Eu acho que ambos andam juntos. O bem e o mal. Que bela mãe vim aqui trazer comida. Obrigado. Eu sou muito grato. Por tudo. Agora descansa. Vejo você em breve. Vincent, eu não sei não, mas... Talvez fosse melhor não vir aqui de novo. Ao menos por uns tempos. Por que não? Ouvi dizer que Mitch voltou. Você é de Mitch? Não. Ela ainda não apareceu por aqui. Mas se vier, não quero que o que cause você... nem ousar de baixo qualquer problema. Mitch não presta. Ele nunca vai mudar. Não se preocupe com isso, não. Você não deveria se preocupar tanto... com as pessoas. Acabam deixando você na mão. Você nunca nos abandonou, Sam. Quando precisamos de material... ou de comida. Você sempre esteve conosco. Estaremos sempre aqui. Bom dia. Oi, garota. Oi, Ed. O que está acontecendo na sala de reuniões? Alguma coisa muito importante. Estamos nos preparando para atacar Nova Jersey? Por que não me consultam sobre estes assuntos? Porque sabem o que você ia dizer. Ah, tá. Esquece Nova Jersey. Vai direto ao Rio. Rio? Você está ficando em casa à noite... para ver filme de Fred e a série? Meu relacionamento com o Fred... não é da sua conta. E se quiser saber... eu sou muito mais interessante... que todas as últimas namoradas dele juntas. O que são estes caras, hein? É o pessoal do Sindicato dos Portuários. Parece ser. Deve ser. Eles me fizeram ficar ali no processo a manhã inteira. Ah, até entendi. Quer dizer... Só para almoçar? Se eles me derem uma chance... Como é que vai indo para a leitura? Está dando para ter uma ideia... de como é ruim a vida no Porto. Os aproveitadores estão tentando... se apoderar do Sindicato. Este processo é dos grandes para todos nós. Muita publicidade. Eu vou participar. Precisamos de alguém que possamos confiar... que não cometerá erros. Um erro por lá não só acaba com o processo... como pode até matar. Eu vou participar da equipe, John? Precisa saber que participar pode ser perigoso. Eu sei cuidar de mim. Sei que sabe. É por isso que queremos que você participe. Vamos lá. O chefe quer ver você. Para mim tudo bem. Eu quero que conheça alguém. Frank de Córcia, Kathy Chandler. Srita Chandler, é um prazer conhecê-la. Interessante o artigo do Jornal de Domingos... sobre o seu sindicato. Faz com que eu pareça mais importante do que eu sou. Não, na opinião da comissão do Porto. Franklin pôs seu sindicato quase sozinho. Tem feito um ótimo trabalho mantendo os aproveitadores fora do cais. É como matar baratas. Sempre aparecem mais. O acidente do cais na semana passada... Os gorilas estão tentando voltar a controlar... e procuram abrir caminho à força. Temos que agir depressa... que consigam se firmar melhor. Principalmente agora, que Denton saiu da cadeia. Mitch Denton era quem mantinha a política do medo no cais há alguns anos. Eu li o resumo do julgamento dele. Foi condenado por estorção. Tentamos condená-lo por assassinato. Mas ele escapou, Lio. Agora ele voltou. E está começando tudo de novo. E Charles Flynn está morto. Flynn era corajoso. Estava pronto para depor contra Denton. Denton pegou primeiro. Chandler tem sido muito sucesso em conseguir testemunhas. Eu quero que conheça alguns dos homens que estavam no local... quando Charles Flynn foi morto. É. Parece um bom ponto de partida. Meu pai jurou que eu não iria passar toda a minha vida... no porão de um cargueiro, como ele passou a dele. Por isso, frequentei a universidade... numa busca do sindicato. Parece que a sua paixão pelas docas é bem mais forte, né? Dizem que o cais acaba com as costas dos estivadores... e o porto reúne a escória do mundo. Tudo isso é verdade. Mas eu adoro isso. Como ao cheiro e tudo. Tem testemunhas que viram um contêiner cair? Testemunhas S e M. S e M? É, surdas e mudas. Eu quero que conheçam uma amiga minha... a senhorita Chandler, do gabinete do provador. Por que acha que queremos conhecer a moça? Pensei que seria apurado pelo sindicato. Sobre o acidente. Não há evidência de que foi um acidente. Vocês todos estavam lá. Eu só queria saber o que viram. Não vi nada. Estava carregando caixas. Eu só vi depois. Depois que estava morto. Você viu o contêiner caindo? Eu não vi nada. Deixa disso, Sweeney. Charlie Flynn era seu amigo. Não estão cansados de ter dentro nas suas costas? Toda vez que o encarregado sopra o apito, vocês têm que pagar só para continuar trabalhando. Não tenho nada a dizer para nenhum dos dois. Tudo bem, Sr. Sweeney. Vamos dar o fora. Vamos. Ora, gente, o que há? Por aqui não se desiste. É a regra número um. É uma boa regra. Tem que se tentar tudo. Quer continuar com a saúde? Hã? Então, trate de fazer o que diz. Deu fora da estipia. Fique longe do meu pessoal. Diga isso ao seu patrão, entendeu? Quem era ele? Um dos gorilas, então. A noite está tão calma. Há tanta paz lá fora. Mas existe uma tempestade no seu íntimo. Está sentindo? Quase posso ouvir você. Todos os seus sentimentos. Em choque. Trovejando. Vincent, me deram uma oportunidade no meu trabalho de fazer uma coisa importante. É um grande desafio. É um risco. E deve ser corrido. É uma oportunidade de ajudar pessoas honestas a manterem seus empregos. É uma oportunidade de mostrar a diferença. E é o que eu sempre quis. Mas eu estou com medo. De que, Catherine? De fracassar. Do perigo. Você não vai fracassar. Espero que não. Você tem força. Você tem coragem. Nós sabemos disso. Portanto, só preciso usar. Eu queria tanto estar lá com você. Para proteger você. Sempre. Você sempre está. Vou jogar você. Você está. Você está. Vá. Oi, vóvore. Tudo bem com você, vóvore? Venho fora. Me deixe em paz. Está sozinho? Mentira, mora no fim do corredor. Estão vendo a porta? É melhor usar ela. Está nos mostrando onde é a porta? Pensa que nós somos burros? Ele pensa que somos burros. Socorro! Alguém me ajude! A gente não quer machucar você, não, vóvore. Mas tem que falar, hein? Onde é que está a grana, hein? Não tenho nenhum dinheiro. Por favor. O velho está fazendo a gente perder tempo, hein? Teu burro. Socorro! Me ajudem! Pai, como é que está? Bem, estou bem. Estou bem. O que foi que aconteceu? Carneceiros. Malditos carneceiros. Forçaram a entrada. Sorte é ter chegado. É. E o que veio fazer? Olha, o que há de errado em vir visitar o senhor? Ouvi dizer que estava doendo. Fiquei preocupado. Você chegou na hora certa. Assim melhor. Nietzsche. O que você quer de mim? Eu queria apenas ver você, pai. Eu juro. É só isso. Ah, achei que... Voltando aqui pra me ver... Vai conseguir um lugar no céu. Não é nada disso. Eu tive muito tempo pra pensar. Sei que causei muita amargura a você. Mas eu não quero... Eu não quero que tenha raiva de mim, pai. Eu não tenho raiva. Olha aqui. Deixa eu levar você daqui pra um lugar decente. Então nós... Não. Não. Olha aqui, pai. Eu vou arranjar uma enfermeira pra cuidar de você. Eu já tenho quem tome conta de mim. Quem? Vincent? Ele é um bom amigo. Mais que um amigo. Ele é como um filho? Ele tem sido bom pra mim. Vincent não foi tão bom assim pra mim. Ele sempre quis ajudar você. Eu fiquei cinco anos na cadeia. Porque Vincent não deixou que ficasse escondido nos túneges até que a poeira sentasse. Não pode esquecer isso. Não pode esquecer isso. Eu não o esqueço. E só Deus me perdoa. Eu sou. Eu precisava de... ocor Однако não... .. eu não cheio o encontro dos frutos. Vouizar! Não. Eu... Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, bem embaixo da sala dupla. Uma fonte de água... Eu sabia que havia um... Invasor! Luke transmitiu uma mensagem. Ele viu invasor nos túneis. O que é que está aí? Eu não me reconheço. Eu voltei para casa, meu amigo. Você não vem aqui. Eu não pude resistir à tentação. Fui visitar o meu velho e aproveitei para olhar os túneis. O que você quer? Vocês mudaram as entradas dos túneis e eu me perdi. Nós mudamos para afastar os intrusos. Eu, um intruso? Eu morava aqui. Você já se esqueceu? Eu só me lembro da nossa amizade quando éramos crianças. Desses tempos, eu me lembro. E aquele dia no parque da estação? Você, eu, Rainy e Ike. Aqueles vagabundos correndo atrás de nós. Eles tinham pacas e queriam nos despertar. Estavam bem nos seus calcanhares. Quem foi que manteve a grade aberta, de modo que você pudesse escapar por um dia? Quem foi que segurou a grade? Você se lembra? Sim. Me lembro, sim. Não o bastante. Não o bastante quando eu precisei de ajuda, quando eu estava encrencado. Você traiu nossa fé em você. Nossa confiança. Deixou de ser um dos nossos há muitos anos. Tem razão. Meu velho me enfiou aqui durante oito anos. O que isso adiantou? Teve a oportunidade de uma vida melhor. De viver como um rato? Teve uma oportunidade de uma vida melhor e aproveitei. Não. De uma vida melhor, não. Não me diga isso. Você não sabe de nada. Quer saber o que é o verdadeiro mundo? É aquilo lá em cima? É horrível viver num buraco. Lá em cima, se você for esperto, consegue tudo o que quer. Depois que eu fugir daqui, eu criei sangue para conseguir um trabalho. Para andar pelo porto, precisava ter coragem. Os caras maus estavam no caminho. E aí você botou todos. É a lei da selva. Você devia saber como é isso. Você era bem diferente. E ainda pode ser. Ah, olha aqui. Esquece. Vou levar você na saída. E nunca mais volte. Voltar? Não se preocupe. Nós temos que fechar a entrada sob o prédio do pai dele. Não podemos permitir que ele volte. Já começamos. Ótimo. Vamos reforçar todas as outras entradas naquela área. Temia que isso viesse a acontecer. Ele nunca vai nos deixar em paz. Como um ato de bondade pode dar tão mau resultado? Sua bondade para ele foi a única coisa que ele conheceu. Sam estava doente demais para cuidar dele. Eu tive que o aceitar. E além disso, ele... Prometia a ele. Então? Eu sei que gostava muito dele. Talvez se tivesse prestado mais atenção, esforçado mais... Estudado com ele. Mas ele nunca escutava. Eu sei como se sente. Também senti isso quando olhei para ele. E procurei o rosto do menino que eu conheci. Tudo o que vi foi maldade. E ódio. Novidades? Denton tem andado na linha desde que saiu da cadeia. Ele está agitando a beça o caixa. Dentro da lei, ao menos no papel. Mas o cara tem um punhado de pequenas empresas de prestação de serviço... Que tem contratos com armadores. Extorsão super disfarçada em negócio legítimo. Tem que haver um jeito de afastar esse cara. Nem que seja por um dia. De outro modo, nunca vamos conseguir colaboração daqueles homens que estão com medo dele. É pena que um pouco desse medo não atinja você também. Denton não é o tipo de pessoa com quem se brinque. Está parecendo cansado. Às vezes a luta por uma boa causa deixa você exausto. O que você faz quando não está fazendo isso? Estou sempre fazendo isso. Parece que estou sempre sentado num bar esperando por alguém. Ou a caminho de um bar para encontrar alguém depois de uma reunião. Não tem família? Não seria justo. É, eu acho que não. Não com a sua dedicação. E ainda existe o perigo desse trabalho. Isso é. Mas nada a fazer com isso. Você tem que prosseguir. Mas tem que pensar duas vezes contra uma família. Jack. Sr. Sweeney. Você não disse que ela estaria com você antes de um instante. Eu não tenho nada para contar. Eu não perguntei nada ao senhor. Quer fazer perguntas? Pergunte a ele o resultado da investigação do sindicato sobre a morte de Charlie. Você sabe que o nosso pessoal não conseguiu provar nada. Quem comprou o pessoal? O senhor não sabe de nada, sabe? Não. Eu não sei. Eu tenho que pensar na minha família. Desculpe. Acredite em mim, por favor. Eu sei o perigo que eu estou pedindo que corram. Posso colocar o senhor e sua família num programa de proteção para testemunhas? Eu já falei até demais. É difícil contra-atacar quando o Dandon ameaça sua família com canos de ferro e porretes. Nós só precisamos do Sweeney. A ciência nesse negócio é tão importante quanto músculos. Quer uma carona? Obrigada, eu estou com o meu carro. Obrigado por ter vindo comigo, Katia. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã. Katia. Vença-me. Um homem bom foi morto esta noite. A morte quase pegou você. Eu senti isso. Andou perto. Katia, você corre grande perigo. Eu sei. Não continue com isso. O que? O que você está dizendo? Para parar. Você pode. Eu não posso. Eu tenho que ir até o fim. Se algum dia eu perder você. Vicente, foi você que me ensinou a enfrentar meus receios e encontrar a coragem. Eu não posso recuar agora. Eu comprometerei a tudo. A mim e ao caso. O que eu pensaria de mim? Eu tenho a oportunidade de pegar o homem responsável por tudo isso. Eu tenho que continuar. Se eu tivesse em você, seria insuportável. Se eu tivesse em você, seria insuportável por tudo isso. Eu quero ir até lá. Sua Sweeney? Sim, sou Catherine Chandler, do gabinete do promotor. Entra. Você não desiste, não é? Não com muita facilidade. Eu quero falar com o senhor. Olha, senhora, eu acho... Por favor, sense. Por que veio até minha casa? Senhor Swinney, eu não estaria aqui se não fosse muito importante. Aceita um cafezinho? Aceita, obrigada. Estou lhe dizendo, está perdendo seu tempo. Frank de Corsi estava perdendo o tempo dele? Senhor Swinney, isso tem que parar. O que quer de mim? O senhor sabe o que eu quero. Eu quero saber se foi um acidente. Eu quero saber se Mitch Denton estava envolvido. A única maneira de acabar com Denton é um gancho de pegar fardo num beco escuro. Talvez uma noite dessas eu faça isso. Antes ele mataria você, ele garia a legítima defesa. Quer acabar com Mitch Denton? Lute contra ele no tribunal com o sindicato e o promotor apoiando você. Ela tem razão, Jack. Quer ficar fora disso? Desta vez não. Estamos juntos nisso. Alguém tem que dar o primeiro passo. É o único modo de acabar com a intimidação. Mitch Denton e o pessoal dele estão achando que ninguém vai ter coragem de enfrentá-los. Sabe o que está me pedindo? Se testemunhar contra Denton, minha vida, as vidas dos meus não valem mais do que uma xícara de café. Estaria arriscando tudo. Sr. Sweeney, estou a par dos riscos. Nosso programa de proteção às testemunhas manteria vocês sob segurança. Se necessário, até mudariam vocês de endereço. Quer que eu abandone minha vida aqui, que largue tudo e me mude? Que tipo de vida, Jack? Me vendo apavorado. Não sabendo se ele terá trabalho no dia seguinte. O que querem? Não tem deveres de casa? Isso afeta eles também. Não pense que não. Lute contra ele, pai. Não se preocupe com a gente. Faça o que deve fazer. Venha cá, Tony. Não é só a mim. É a todos nós. Teremos que nos mudar. Começar de novo num outro lugar. Terá que deixar seus amigos. Seu colégio. Você sempre nos disse, fazer a coisa certa pode ser difícil algumas vezes. Muito bem. Eu te estimulo. Eu te amo. Não, 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 não. E estirado, trabalhava para Denton? Sim, desde o começo. E você viu o lado empurrar Flynn para baixo do container? Olha, eu estava bem ao lado. Muito bem. O que acaba de nos dizer é o suficiente para mandar Denton de volta para a prisão. E com sorte por assassinato. Para mim, está muito bem. Vamos colocar o Sr. Swinney e sua família no programa de proteção de testemunhos o mais depressa possível. Quer cuidar disso pessoalmente? Agora mesmo. Vamos mudá-lo para uma casa de campo muito confortável, com toda a proteção. Vamos respirar melhor. Finalmente consegui minha casa de campo. Sr. Swinney, sei que isso não foi fácil. Obrigado. Moça persuasiva essa que trabalha aqui. Já faz tempo que eu não ando de cabeça erguida. Isso é... Uma sensação ótima. Parece que o Swinney está se preparando para cantar para o promotor. O que você acha? Tudo que sei que a dona do gabinete do promotor esteve na casa de Denton de Alvarez. Então, Swinney foi o gabinete do promotor hoje no dia. E eu não vou correr risco muito. Ele ainda não testemunhou. O que quer dizer? Vamos pegá-lo hoje quando estiver indo para casa. Tem que ser algo mais do que isso. Tem que ser um exemplo para todos. Vamos agir esta noite. Mais tarde. Uma visita social. Vai ser um assunto de família. Será que lá vai ter lugar para todos eles? Vai. Laura, você vai levar todos eles. Você nem liga para eles. Não quero deixar eles aqui. Vem o furgão. Tem bastante lugar. Se esquecer alguma coisa, a gente pega depois. Nós já estamos quase prontos. Tá bem. Obrigada. Tchau. Vamos a mão. O que é isso? Calma. Saia com cuidado. Bem devagarzinho. Não sei como agradecer. E eu estou orgulhosa de vocês. Obrigada pelo que você fez por nós. A gente te vê. Eu estou procurando um cara chamado Swinney. Talvez possa me ajudar. Tem duas coisas que você vai fazer. Me dizer o que o Swinney contou para vocês e depois onde posso encontrar o Swinney. Pode acreditar. Você vai me contar. Nunca. Não. Não está compreendendo? Este é o fim da linha. É apenas uma questão de ser rápido e fácil ou lento. Não entende? Talvez seja possível um pouco. Que tipo de acordo? Peguem ela! Peguem ela! Peguem ela! Vamos dar o fora daqui. Não tem nada, Catarin. Não tem nada aqui. Não tem nada. Nada! O pulmão direito não está funcionando. Continua bombando. O que é isso? O que é isso? Calma, senão ele vai ter um ataque. Jorge, se alguma coisa se mexer, atire. Alguma coisa? Você tem medo desse cara ou o quê? Seu idiota, você não sabe aonde nos metemos. Como sabe que ele vinha atrás de você? Ele vem. Continua não entendendo. Quem é ele? Quando ele chegar, vai saber quem é ele. Então, é isso? Não acredito. Tanto é uma escolha que Season 2 se divida. Mais dois. Não, não é! Não, não, não. O que é isso? 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 O que é isso?